O ensino superior tem muita coisa nova e muita coisa que não te dizem, como por exemplo a questão da média. Assim que tu entras no ensino superior, a média não quer dizer nada, a média é o secundário. Já foi, já passou, já não interessa para nada, que desde que entraste, acabou. Não interessa se entraste na primeira opção, na última opção, na primeira fase, na segunda fase, em primeira, na listagem, na segunda listagem, não interessa em último, não interessa nada disto, acabou. Mas são todos exatamente do zero, ao mesmo nível. Não se vai muito bem para o que é que vão, é normal. E depois, pá, é com andada a carruagem, arregaçar as mangas e vamos lá. Depois a questão dos métodos de estudo, por exemplo, tens um método de estudo agora no secundário, não quer dizer que vá ser o mesmo no ensino superior, de todo. Pode ser o mesmo, pode não ser. O que interessa é tu, mediante as cadeiras que tu vais tendo, umas mais teóricas, umas mais práticas, outros com mais trabalhos, outros com mais exames e depois os exames com muito mais matéria, trabalhos que demoram muito mais, outros mais sozinhos, outros em grupo. Portanto, os métodos de estudo e que tu aplicas em cada cadeira pode ser completamente diferente. Portanto, se tu aplicavas exatamente o mesmo para todas as disciplinas no secundário, não quer dizer que vá acontecer. Pode ou não acontecer no ensino superior, depende do teu curso, depende da parte prática, acima de tu também, do curso. Mas uma coisa muito importante, vou já descansar desta coisa. Toda a gente vai estar perdida nos primeiros dias. Tu não vais ser a única pessoa. Perdida de, eu não sei onde é que é isto, eu não sei como é que é de tratar disto. Estão a ver aquilo que vocês têm registrado a nível do acesso no ensino superior. Pronto, que eu vos tenho conseguido ajudar de alguma forma. Espero eu, pelo menos o feedback tem sido esse, felizmente. Pronto, pá, a coisa vai acontecer exatamente o mesmo. Mas, mal que tens uma coisa muito boa no ensino superior, que é estudante, lembra-se, epá, eu passei por isto. Eu vou ajudar esta malta. E tu tens malta mais velha, do segundo, terceiro, quarto ano, não interessa do que a NQS, já estão indo na licenciatura, se estão no mestrado, não só estando nas outras atividades de extra curso, mas não estando. Mas estão lá para vos receberem as matrículas no dia a dia e vocês encontram a malta e perguntam Olha, podes-me ajudar com isto? Olha, sabes-me o que é aquilo? Olha, sabes como é que funciona aquilo? E é isto, a malta vai-vos ajudar. Sim, porque as atividades de extra curso, e que existem 500 mil, eu tenho aqui num vídeo no canal, vou pôr aqui a coisinha a passar, para um vídeo com todas as atividades de extra curso que existem no ensino superior e como é que elas funcionam. E também te ajuda a ir para onde é para isto. Eles começam a falar das coisas, e tu, ah, isso funciona assim? Já agora, eu não sei como é que isso funciona, pode explicar. E essas coisas acontecem naturalmente, seja na praxe, na tuna, no desporto universitário, seja do que for, pá, mas eu, novamente, neste vídeo expliquei-se tudo. Depois a questão que a malta falta das festas e tal, isso aqui, se tu gostas de ambiente de festas, seja nos cafés, em discotecas, seja o que isso for, pá, podes ou não gostar? Podes não gostar do que tens tido, que tu tens aproveitado a nível agora até no secundário. Há muitas e diferentes e de vários tipos agora no ensino superior. Existe uma, do nada, uma festa em casa de alguém, existe uma festa em discoteca, existe uma, no bar da associação, diz tudo aquilo, há vários ambientes. E tu, pá, gostas, não gostas, dá para tudo, dá para todos os gostos. Felizmente o ensino superior dá para tudo e mais alguma coisa. Tu escolhes e lá, literalmente, tu escolhes o que tu queres, desde as associações, extra curso de atividades, extra curso até festas e tudo isto. Mas não é só isto, ok? Não vais ser isto a toda hora, especialmente porque a decisão é tua, se vais ou não vais, se queres ou não queres. Depois, uma coisa que é importante tu saberes, existe, ao contrário do que existe no secundário, que é, tu fazes aquele teste, está feito, agora é o próximo teste, ou então, por questão dos exames nacionais, o que é que existe? Existem vários métodos de avaliação. E eu já falei aqui noutros vídeos, mas basicamente tem a avaliação contínua, que há disciplinas, cadeiras, que é como se chama no ensino superior, pá, chama-se de dados curriculares, a malta aqui lhe chama de cadeiras. Mas basicamente existe a avaliação contínua, que é durante o semestre, ok? Durante o semestre vais lá na matéria e vai, como no secundário, há um teste, depois há outro, uma entrega de trabalho, etc, por aí fora. Mas depois também pode haver cadeiras que, pá, estão definidas simplesmente assim, de início ou de onde estás colher, das duas, uma, podes ir a contínua ou podes ir em final, seja no final de semestre, avalia tudo, seja com o exame, com o trabalho, com os dois, seja tu, obrigatoriamente, tens que ir a contínua, se não passas para recurso, que é tipo, o recurso é como se fosse uma segunda fase, pensa como se fosse uma segunda fase do exame nacional, mas que não te implica em nada, ao contrário do exame nacional, daquela coisa, segunda fase, sem de duas, não é nada, isto é simplesmente mais uma oportunidade, pode tudo dejes fazer a cadeira, é só isto. Portanto, podes escolher contínua ou exame, ou eles não te dão a escolher, diz que ou a contínua ou a exame, e depois tens o recurso como uma segunda oportunidade. E também, obviamente, malta que está em certo tipo de associações, ou que é bombeiro, ou trabalhado estudante, pode ter direito, é época especial, mas dentro da própria instituição, depois eles informam-te estas coisas todas, porque assim tu chegas nos primeiros dias, já quis explicar aqui algumas dicas para os primeiros dias, mas que eu vou dar mais aqui no canal, e por isso, olha, aproveita e se inscreve, que vem muito mais para te informar. Mas nesses primeiros dias, tu chegas a uma nova disciplina, uma nova cadeira, e o professor diz, pronto, esta é a cadeira não sei o que, eu chamo-me não sei quantos, e agora, pronto, avaliar vai ser desta forma, vais ter dois testes, ou vais ter um trabalho em contínuo, ou em exame, ou depois ainda podem ter recurso, eles informam-nos disto tudo logo desde os primeiros dias. O que eles vão-nos informar? Novamente, os mais velhos e antigos do estudo. Olha, esta cadeira, a cuidado, que esta cadeira é melhor, se não estás a fazer por contínuo, que exame, exame é muito difícil de passar, porque é muita matéria, não sei o quê. Estas coisas, aquelas pequenas dicas, a malta vem-vos ajudar também. Pois, uma coisa que tu vais sentir é que a pressão no dia-a-dia, como há tanta assim, tanta coisa diferente, e muita coisa ao mesmo tempo a acontecer, vais sentir uma pressão um bocadinho diferente da do secundário. E é normal, e no início há uma curva de, ok, agora estou aqui meio perdido, não sei bem o que é que ia fazer à minha vida, depois começas a escolher os momentos, o que é que vais a fazer, a questão do planeamento e organização, que eu espero que tenhas estado até 10 vezes, que eu fui ensinando aqui no canal, para tu conseguires planear e organizar, porque vai-te ajudar para, 1, aproveitars mais os momentos de estudo também, obviamente, para conseguires tirar melhores notas possíveis, e depois para aproveitars também os momentos com a malta, para te divertires, para aproveitars, ou seja, não é preciso ter que ir para uma discoteca, às vezes é só tipo estar no café com a malta, vou beber em casa, uns jogos, isto e aquilo, ok? Mas com o planeamento e organização, a coisa é muito mais simples. Agora no início, é normal que todos vocês tenham aquela curva de, e agora, e o que é que eu estou a fazer, como é que eu vou fazer, e não sei o quê, para onde eu vou, para onde é que eu tenho que ir? É normal nos primeiros tempos isso acontecer. Aconteceu-me a mim, e leva essa curva a esse tempo, mas, opá, com o planeamento e organização, tu vais conseguir. E, obviamente, também tens a questão da responsabilidade, principalmente para os estudantes deslocados, que é, epá, pois, eu agora chego a casa, e a comida não está feita, a cama não está feita, é preciso limpar, é preciso arrumar, e é preciso preparar, porque amanhã tenho que ir para não ser de onde, e é isto, portanto, também tens que planear, organizar a tua vida mediante estas coisas, e é completamente normal, pronto, a bem ou a mal, tu acabas por, pronto, saber fazer arroz, por exemplo, que eu não sabia fazer arroz em condições, saber fazer massa com atum, que é o clássico dos universitários, ajuda sempre, despaixa sempre. Portanto, olha, fica já esta dica também para os primeiros dias, depois eu trago mais aqui no canal, mas, pronto, fica já a saber, massa com atum é rápido de fazer, fácil de fazer, e desarrasca muitas vezes também. Por isso é que é a clássica comida universitária, que a malta goza sempre, mas a verdade é que muita gente come. Eu, no terceiro ano, ainda fazia de vez em quando, porque isto é uma pessoa, tipo, pode desarrascar-nos tanto, nada como isso. Uma pessoa com uma chave, adicionar uns orégãos, uma maionese, depois depende do gosto de cada um, opá, incrível. Pois é, aquilo que eu gosto bastante de dar, que foi uma coisa que para mim mudou completamente a minha perspectiva, e acho que é importante vocês saberem que é. Nem sempre aqueles conselhos, aquelas orientações que os pais nos tentam dar, se nós devemos ouvir. Sim, isto é verdade, porque os pais, não estão preocupados à distância, principalmente a dizer, se tu, obviamente, foste um deslocado, ainda mais vai acontecer, e aí agora, já estudaste dois, não sei o quê, não é assim que funciona. Tu tens de planejar organizar por ti. Tu é que sabes, se agora tens uma coisa para entregar agora, porque estás na associação de estudantes, porque se é mais equivocado, se é só daqui a dois meses, nem sequer desta matéria toda, como é que vai acontecer. Tu nem sequer sabes o que é que é o trabalho, mas sabes que tens um trabalho para entregar daqui a um mês e meio, e os pais já estão a me perguntar se fazeste o trabalho. Tipo, há coisas que não fazem sentido. Portanto, é uma questão de fazer essa gestão de, pai e mãe, está controlado, mas tem que estar controlado, e tu efetivamente controlares isso, completamente em organização. Eu estou sempre a falar disto, e é importante teres uma agenda digital ou física, apontar tudo, tudo, eu recomendo mais a digital, porque a qualquer momento esqueces-te daquela, aí naquele caderno, agora é aquela agenda. E tu tens isso sempre acessível, no computador, no telemóvel, em todo lado. Eu faço exatamente isto todos os dias, desde a faculdade, desde que comecei a perceber que eu me organizava, ou chá-lo-á, ou não fazia nada, nem cadeias, nem me divertia, nem coisa nenhuma. Portanto, tem que cuidar com isto. E outra coisa, que eu não sei se te dizem mesmo, mas uma clássica que dizem sempre é, é os melhores anos da tua vida, ai, aproveita, isto é tudo a malta, obviamente, com saudade, e eu também a tenho, obviamente, nesses tempos, porque, acima de tudo, eu acho que a malta sempre saudades, é da falta de responsabilidade, dentro da responsabilidade que tinha. O que é que quer dizer com isto? Tu vais ganhar a bem ou a mal responsabilidade, porque tens que te desarrascar sozinho, seja organizar, planear, precisamos de estudante deslocado, ter que organizar tudo em casa, arrumar tudo, de tratar de tudo, tu ganhas essa responsabilidade, mas, acima de tudo, ainda estás a estudar, tens, o senso de responsabilidade não é o mesmo que a trabalhar, portanto, a malta tem essa saudade de poder, por um lado, aproveitar um bocadinho mais a vida, por outro lado, e mesmo tem a responsabilidade de estar a trabalhar, de ter aquelas contas todas para pagar, e não sei o que, essas coisas todas. Portanto, não nessa perspectiva, mas para vocês, aproveitem cada dia, e cada oportunidade, ou seja, o que eu quero dizer com isto? Não na perspectiva de, ai, tal, e agora a responsabilidade, não, se surge uma oportunidade, de vocês se juntarem a uma associação, um núcleo, às turnas, aos expostos universitários, todas aquelas atividades extracurriculares, que tu, claramente, já abriste aqui o vídeo, que eu pus aqui em cima, para depois vês ver, pá, teja a oportunidade de conhecer outras pessoas, outras vivências, desenvolver outras competências tuas, que acredita, pá, a mim fez tanta diferença na pessoa que eu sou hoje em dia, já nem digo nas competências para o mercado de trabalho, e para isso tudo, que claro, teve muito impacto, mas na pessoa que eu sou hoje, tipo, é uma diferença enorme, e quem me conhece desde a altura da faculdade, tipo, eu pareço outra pessoa, tipo, tem a minha vivência, a minha, pá, se tem a questão da comunicação, está-me sempre a gozar e a libertir com a malta, e não sei o quê, agora, pá, na maneira de se ir a lidar com algumas coisas, são muito diferentes, e porquê? Porque aprendi através destas coisas diferentes, destas oportunidades que agarrei, durante o ensino superior, portanto, aproveita estas pequenas oportunidades, aproveita estas associações, núcleos e eventos que vão havendo, e aproveita também as convivenças com a malta, porque, um simples de tomar café, nunca é um tomar café, e tu vais perceber muito isto, se não és universitário, vais perceber muito bem, que ir tomar um café, nunca é só tomar um café, e bem, pode surgir muita coisa, e acontecer muita coisa, e que é incrível, de que pode tudo acontecer numa noite. Mas agora, para se vejam as 39 diferenças, que os universitários me disseram que haviam, entre o secundário e a universidade, vai lá ver este vídeo, foram eles que me disseram, eu literalmente sou o Fiscoca, que disseram, o joguei, o juntei, e disse, portanto, está aqui, está aqui, vai ver este vídeo.